Olá a todos do sul de Minas, meu nome é Paulo Tristão, sou caldo da Polícia Militar aqui em Juiz de Fora. Quero mandar um abraço para o meu amigo Pedrinho Alencar, do Minas Acontece. Pedrinho, grande abraço, abraço às cidades de Alfenas, Poço de Caldas, São Lourenço, Monte Sião e Varginha. Estarei em Varginha no dia 10 de junho, com certeza. Senhores, o Pedrinho está me ajudando muito nessa caminhada. Estamos aí nos próximos meses para ter grandes lutas e preciso que os senhores me dêem uma força. Acompanhe a minha página no Paulo Tristão AMG lá no Facebook. A gente vai ter algumas coisas para fazer aí nesses meses aí e precisamos aí de uma direita unida, beleza? Um grande abraço a todos e estarei em breve aí no sul. Um abraço!